Se parta valendo, sejam todos bem-vindos, vamos juntos. A bola viaja para dentro da área, o desvio do Miranda. Aí a jogada bem feita, Daniel Alves, Pablo, tem condição legal para fazer o primeiro gol. Gol! O Pablo é do São Paulo! Um gol de centroavante, que Hernan Crespo certamente assinaria, assina a comemoração de Pablo. Autoriza o árbitro, a bola está rolando. Aí Daniel Alves, breca, ele contra a costa. Movimento do corpo, de um lado para o outro. O Acosta já tem cartão amarelo. O Acosta já tem cartão amarelo, pelo menos a TV pagou um cartão amarelo para ele no primeiro tempo. Recebe o segundo amarelo, está expulso Acosta. Aí o toque de primeira do Luan, partiu Daniel Alves, conseguiu o cruzamento perigoso para trás. Pablo puxou, travado. Ainda o São Paulo com o Benítez, está dentro da área, pode pintar o segundo, ele bate e colocado no capricho. Spalma Rossi! Sobra do Lisieiro, chegou batendo. Aí o Luan, ajeitando. Daniel Alves, bota na cabeça do Pablo, ele caiu ali dentro da área. O zagueiro salta só no corpo do Pablo para deslocar quando ele está no ar. Isso aí é infração, isso aí é pênalti. Bate forte o Rodrigues. Spalma o Volpi, ela pega no susto, no peraça e vai embora. O gol estava aberto. O Volpi fez o que pôde, ó. Spalma para o meio da área, ela toca no peraça. Deu recuperação para o tricolor. Aí Reinaldo, cruzamento perigoso, desvio! Inacreditável, não saiu o gol! Ele marcou a falta, a carga do goleiro, os dois se passaram da bola e há um contato, sim, faltoso. Bem marcada a infração. Está sozinho, Borras dominou, puxou para dentro, ele bate pé direito. Igor Gomes por ali, ainda sobra, está marcado o pênalti. Está marcado o pênalti, teve um toque de braço. O Igor Gomes estava armando ali a puxada. Cartão amarelo para o Garcia, está marcado o pênalti. Vai para a bola, Reinaldo bateu de pé esquerdo. Gol! Reinaldo é da vitória do São Paulo! Matou o jogo, espantou a zebra. É o segundo gol do São Paulo e que cobrança foi essa do Reinaldo?